Olá! Um dos grandes responsáveis pela demora na inicialização do seu sistema operacional Windows são os programas que entram em segundo plano. São eles que pesam bastante na hora que você está ligando o seu computador. Mas se você usa o Windows 11 ou o 10, tem uma maneira bem inteligente que a Microsoft colocou no próprio sistema operacional que você, mesmo sendo totalmente leigo, consegue fazer e que você pode melhorar e muito a velocidade com que o seu PC inicializa. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Então, vai embora, que vai ser um vídeo curtinho, prático, direto. E eu já volto com ele logo depois da vinheta. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tec. Não se esquece de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. E se vocês já foram inscritos e quiserem e puderem nos ajudar mais ainda, considerem se tornar membro aqui do canal. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente aqui para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês estão dando aqui para o canal. Tá bom, gente? Gente, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem prática para vocês, uma dica rápida também, que já vem no próprio Windows 10 e 11, que deixa muito mais fácil para o usuário escolher que programas que ele quer que sejam inicializados junto com o sistema. Como eu já disse lá na introdução do vídeo, esses programas que eles carregam junto com o seu sistema operacional, que, por sinal, deixa eu mostrar para vocês aonde que eles ficam. Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês aqui a barriga de tarefas aqui, ó. Esses programas, eles ficam aqui nesse reloginho aqui. Eu já postei um vídeo na semana passada mostrando como que vocês podem fazer isso em qualquer sistema operacional, que seja o Windows, né? Usando o comando msconfig, que é da Microsoft. Inclusive, eu vou deixar o link aqui no card para vocês olharem também. Mas, se você usa o próprio Windows 10 ou 11, tem uma maneira que o próprio sistema operacional permite que você escolha que aplicativos que você quer que fiquem inicializando junto com o seu sistema operacional para que fique mais rápido e mais intuitivo para o usuário saber como fazer isso, né? Ao invés dele ter que digitar esse comando aqui, que é o msconfig, né? Que é essa tela aqui, que você entra aqui e depois você escolhe os serviços e os programas que você quer que inicializem junto com o seu computador. Essa maneira aqui também funciona perfeitamente. Mas, para quem não está afim de mexer com isso aqui, não custa nada saber mais uma dica que é até mais fácil que essa daqui. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, deixa eu arrumar para vocês a tela aqui, deixar mais ou menos aqui no espacinho aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Windows. Eu estou fazendo aqui no Windows 11 versão 22H2, mas se você usa o próprio Windows 10, você também tem essa função aqui, tá? Talvez ela não fique no mesmo lugar, mas dá uma procurada na parte de aplicativos que vocês vão achar o que eu estou falando aqui no Windows 11. Vocês vão vir nas configurações de sistema, deixa eu ver se está cabendo aqui na tela certa, deixa eu empurrar um pouquinho mais para o lado aqui. E vocês vão cair nessa tela aqui, que é nada mais nada menos do que a tela de inicialização do seu Windows. De configurações do que é do Windows, né? E vocês vão vir aqui desse lado aqui, vocês vão perceber que ele tem uma aba aqui, ele tem um tópico aqui chamado aplicativos. Por sinal, está ficando muito legal aqui para quem usa o Windows 11, porque a Microsoft está separando muito bem que itens que vão ficando em cada um desses tópicos para ficar mais fácil para a gente trabalhar também. Então, você vai vir aqui na parte que é de aplicativos, tá? Então, o cachorro que está aqui no meu portão latindo desde quando eu comecei a gravar o vídeo, eu acho que ele espera a hora que eu vou começar a gravar. Perdão se vocês estiverem ouvindo ele latindo aí, tá bom, gente? Mas aqui está aqui, vocês vão entrar aqui em aplicativos, deixa eu até aumentar agora aqui para vocês. Vai ficar maior a tela aqui, para vocês verem até melhor. E vocês vão ver que nessa parte de baixo aqui, ele tem essa função aqui que chama inicialização, aplicativos iniciados automaticamente quando você entra, ou seja, quando você liga o seu PC, quando você entra no Windows. E é aqui que está o segredinho dele, você vai entrar aqui e você vai cair nessa telinha aqui. Reparem que nessa tela aqui, eles mostram para a gente, aqui nessa tela aqui, ela mostra para a gente, todos os aplicativos que estão inicializando junto com o meu computador. Mas esses aplicativos que estão sendo inicializados junto com o meu computador, são esses que são ali do Windows, são algumas coisas que você instalou no seu computador. E ele separa, isso que eu achei bem legal dessa parte aqui, é que ele separa a parte de drivers. Então, por exemplo, eu tenho aqui no cantinho, se vocês olharem aqui, para quem tem placa de vídeo, né? Então eu tenho aqui o programinha que é o driver de vídeo, que é da NVIDIA. Se você usa a placa da AMD, você vai ver também que vai ficar aqui o símbolozinho que é da AMD, que é o driver de vídeo, né? E você tem também, e eu, né, aqui no meu caso também, eu tenho aqui os programinhas da placa de som. Ele deixa separado isso daqui, ele não põe isso aqui, justamente para não ter nenhum problema. Por isso que eu gostei dessa parte aqui, ó. Se vocês olharem aqui no MS Config, que foi o que eu mostrei na semana passada para vocês, serviços, né? É aqui, vocês vão ver, então eu peguei lá e tirei os que são da Microsoft aqui, ó. Vocês vão reparar que ele ainda mostra aqui lá para mim, a parte de áudio, ó. E mostra as partes que são da NVIDIA, ou no caso, se você tiver a placa da AMD, ele vai mostrar a placa da AMD aqui também. Se eu desmarcar isso daqui, o meu driver de vídeo não vai aparecer aqui com essas funções aqui, eu vou ter que abri-lo manualmente. Então, nessa parte aqui, eu preciso ser meio seletivo para eu escolher certinho o que eu vou querer, que inicialize com o meu sistema ou não, né? Já o próprio Windows, como ele é mais espertinho nessa parte aí, ele mostra para a gente, fala, olha, as coisas que estão aí no seu PC são essas aqui. Você escolhe se você quer que ele inicialize junto com o seu PC ou não. Então, é só você vir aqui e você marcar aquilo que você quer ou não quer. Então, essas coisas aqui da Adobe, eu não quero que elas inicializem com o meu sistema. Eu uso na Cortana? Não. Então, eu não quero que a Cortana seja inicializada junto com o meu sistema. Eu ponho aqui, não. Se eu não quiser que o programa da impressora inicialize junto com o meu PC, se eu não uso muito esse programa, eu posso deixar aqui desativado. Se eu não quiser que o meu programa, que é da Logitech, que é aqui do mouse e da minha câmera que eu estou gravando, Se eu não quiser que ele seja inicializado também, eu posso deixar aqui desativado. Logicamente, eu não deixo porque eu uso a câmera e o meu mouse, então eu quero que isso aqui esteja ativado, né? Esse programinha aqui, ele é o do meu monitor para eu poder configurar as telas, mas se eu não quiser, eu posso simplesmente fazer assim, ó. E ele não vai inicializar de maneira nenhuma. E uma coisa legal que mostra aqui no Windows é que ele escreve embaixo para você, ó, qual que é o impacto que ocorre na inicialização do seu sistema quando você deixa esse recurso ativado. Então, olha que legal, ó. Ele mostra que o aplicativo aqui da Logitech, ele tem um grande impacto na inicialização do sistema. Então, se você usa especialmente um HD mecânico, vai demorar um pouquinho mais para o seu PC ligar quando essa função estiver ativada. A parte de som também, ó, se eu lá deixar ativado, ele dá um grande impacto também. Aqui, esse programinha aqui, são os atalhos do meu teclado, né? Que eu uso aqui o meu teclado que tem vários macros e várias funções nele. Se eu deixar ele ativado, o impacto é médio e por assim vai, ó. Então, dá para você escolher mais ou menos as coisas que você não quer que tenham impacto nenhum. Por exemplo, o Microsoft Teams, ele tem praticamente nenhum impacto, tanto quanto ele estiver ligado ou quando estiver desligado. Esse programinha aqui, ó, que é do meu SSD, mesmo com ele ativado, ele tem um impacto baixo. Então, eu acho legal que ele mostra para você as coisas que têm algum impacto forte ou não, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Inclusive, eu tinha deixado esse recurso aqui desativado e ele estava dando bug no meu controle quando eu ligava ele. Agora, quando eu deixei ativado, ele resolveu para mim esse problema. Vocês podem ver que no meu PC tem pouquíssimas coisas aqui que estão nessa barra aqui, né? Quase não aparece nada. Por quê? Porque eu já, como eu já estou acostumado a mexer com o meu PC, eu já dificilmente deixo tranqueira instalada nele. As coisas que estão instaladas no meu PC são estritamente as coisas que eu uso mesmo, justamente para reduzir o impacto. E é logicamente que eu recomendo que você também dê uma filtrada nas coisas que você tem no seu computador. Tudo que você não usar, deleta, joga fora, desinstala do seu PC, que é menos tranqueira para ficar carregada junto com o seu sistema. Mas, se você usa o seu PC como eu e tem coisas que você precisa, que estejam instaladas nele, confere aí na sua tela do Windows 11 ou 10, se as coisas que estão entrando no seu PC, que estão sendo inicializadas junto com o seu PC, que geram um impacto grande ou médio para você deixar desativado se você não usar. Porque aí você vai deixar o seu PC com mais memória RAM disponível, porque ele vai precisar, é porque ele não vai precisar carregar esses programas na inicialização. Você vai ter um sistema mais rápido também, porque ele vai ficar mais fluido e menos uso de CPU também. Então, você vai ter um pacotinho completo aí e muito simples, apenas acessando um simples menu que está nas configurações de sistema do seu PC. Então, para você que já esqueceu como que chega nessa tela, para você não ter que voltar o vídeo, eu vou abrir de novo essa tela aqui para vocês. Vocês vão vir aqui no menu iniciar, vão em configurações, nessa tela aqui de configurações, vocês vão vir nessa parte aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui. Vocês vão vir nessa parte aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui de aplicativos, vocês vão vir aqui embaixo, nessa parte aqui ó, inicialização. Entrando aqui, pronto, vocês já vão cair nessa telinha que eu estou aqui e que já vai ser muito prático para você poder fazer todas essas configurações manualmente. Eu nem lembrava mais dessas configurações aqui, porque eu estou acostumado a fazer isso pelo MS Config, mas um inscrito aqui do canal, que eu esqueci o nome dele, depois eu coloco aqui no cantinho a print lá da pergunta que ele fez. Que ele perguntou para mim, onde que ficava essas funções aqui no próprio Windows 11, que tinha no 10. Aí eu passei para ele certinho que lugar que ficava, né? E aí eu falei, poxa, assim como ele não está achando, deve ter um monte de gente que não está achando essa tela aqui, ou nem sabe que ela existe. Então é um bom tema para fazer o vídeo. Também mostro para vocês que eu leio sim todos os comentários que tem aqui nos vídeos aqui do canal, tá bom gente? Então gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que ele tenha sido prático para vocês de alguma maneira, tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tec, não se esquece de dar um like no vídeo para dar aquela força aqui para o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Deixe um comentário também, escreva aqui se essa dica aqui ajudou você a melhorar a inicialização do seu sistema de alguma maneira. E se você já for inscrito aqui no canal e você quiser, e logicamente se você puder nos ajudar mais ainda, considera se tornar membro aqui do canal. Aqui eu vou fazer a questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando aqui para o canal, tá bom gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e espero do fundo do coração ver-nos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã às 11 horas da manhã, tá bom gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho